E você aí reclamando da pressão que está sofrendo? A pressão refina, a pressão ensina, a pressão melhora a sua condição. Quantos não se perdem no caminho por não suportarem as pressões, as dúvidas, os obstáculos? Quantos não acham mais fácil simplesmente desistir? O que é o que o fez cair? Se você não descobrir, vai cair outra vez. E mais uma. E ainda outra. Então não lamente o tombo. Reflita. Procure a causa. Você é um ser humano imperfeito. Consequentemente comete falhas. Certamente você quer melhorar a sua personalidade. Você quer falhar cada vez menos. Então, aceite a pressão. Encare a pressão como treinamento. Assim como o tempo que o jovem passa no exército, quando ele chega lá é um pobre pozinho de arroz. Um garotão muitas vezes mimado. Um polidinho do tipo não me toque. Abre a boca chamando pela mamãe todas as noites. Tem até medo do escuro. Aí ele passa pra um treinamento intensivo. Na verdade, nada mais do que pesada pressão. Então ele sai um soldado do exército. Um homem pronto a enfrentar o que der e vier. Um homem que aprendeu a superar a pressão. A se refinar com ela. É isso. E você aí reclamando dessa pressãozinha que está sofrendo. Para com isso. Deixa de moleza. Nem tanta pressão tem assim. Vai ver que é porque você ainda é um pozinho de arroz. Ou quem sabe ainda. Um polidinho. Um bebezinho da mamãe. Vamos pra frente. Cresça e apareça. Aceite a pressão como forma de crescimento. Como forma de refinamento. Porque é isso que ela é. Ela fará de você a pessoa que precisa ser. Uma pessoa refinada. Uma pessoa melhor. Uma pessoa mais forte. Uma pessoa mais equilibrada. Uma pessoa preparada para o que der e vier. Uma pessoa pronta para vencer. Pois é. É assim que funciona. E sendo assim, não reclame da pressão que sofre. Quem pressiona, às vezes, é porque ama mais. Porque quer o melhor para você. Não se contente com a moleza. Prefira ter mais pressão. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL